Boa tarde, pessoal. Beleza? Boa noite. Pessoal, estou aqui com o prefeito atual de Urucuia, Minas Gerais, na OND, que eu tenho uma alegria, uma satisfação estar conversando com ele, porque hoje aqui nós temos uma reunião super importante com o secretário Fernando Marcato. Putilho, essa busca nossa aqui, dessa transição do ligamento do assol de Urucuia e a Pintopes, uma luta grande, igualmente você e muitos outros discursos, você falou, gente, vamos fazer de tudo para o asfalto começar de Urucuia e a Pintopes, e hoje isso está acontecendo em momento apto e verdadeiro. O que você tem a dizer na transição da vinda desse grande progresso, não só da pavimentação asfáltica de Urucuia e a Pintopes, e também questão da ponte sobre o Rio de São Francisco? Olha, Josué, é uma alegria muito grande, é um trabalho. Há mais de 30 anos nós estamos batalhando pela ponte do Rio de São Francisco e pelo asfalto de São Francisco à Brasília, passando em Urucuia. E o trecho que falta são 73,5 km de Urucuia a Pintopes e que foi autorizado hoje. As marcas já estão aí, já estão iniciando a obra e isso é um momento ímpar para a Urucuia. Isso vai trazer um ganho muito grande para a Urucuia, porque a gente vai ficar mais próximo de motos claros. Nós que temos que mandar os nossos pacientes para Montes Claros, você vê o sofrimento dos nossos pacientes, andar pelo chão e pela balsa. Então nós vamos ter o asfalto e vamos ter a ponte. Então é um momento ímpar e nós agradecemos muito ao governo Zema, que não mediu o esforço. Juntamente, Zema, com o nosso deputado Fred Costa e Arles Santiago, e nós obrigamos demais para que essa obra tivesse, já era para estar pronta. Ela foi autorizada em outra legislação para iniciar 15 de setembro, mas por causa da pandemia a empresa desistiu, porque os preços dispararam de material de construção. Mas agora, essa empresa KPE já está aqui, está montando o canteiro de obras aqui em Urucuia, e vai iniciar por aqui, já está com maquinária aqui, e nós estamos muito felizes. Rutil, não é questão que eu estou na sua presença, não é questão que você está nesse canal, mas tem que falar a verdade. Você, em primeira mão, que você é um guerreiro de muitas lutas aqui nessa região, você é uma pessoa que ajudou a fundar o nosso município de Urucuia, não só o nosso município, nem o município vizinho, o Pintopes, e ajudou a reconfortar essa cidade. Você fez a cidade, Urucuia. Não é à toa que a gente tem esse respeito, essa alegria de falar isso para você. Eu sempre falei, gente, tem tantos prefeitos, esse ligamento do asfalto, ele vai ajudar não só o nosso município de Urucuia, não só o município de Pintopes, eu só via você aqui falando aqui e nem logo de lá. Quer dizer, os outros municípios parecem que não tinham força, parecem que não tinham vontade de sair. Talvez você não vai poder falar isso, mas eu posso falar porque eu sou testemunha, você é uma pessoa que sempre lutou em prol de desenvolvimento, em prol de trazer para a nossa região, assim, a pecuária, a fluir, né, a transição, porque muitas vezes o pessoal ficava, assim, impedido de trafegar por nossas regiões devido a esses 73 quilômetros, que era uma estrada, assim, ruim. Nem você foi gestor há muito tempo, merecedor de eu falar isso, uma pessoa que fez na cidade de Urucuia e tinha mais que merecido esse asfalto começar aqui. Mas por quê? Porque você é um guerreiro, você, quando quer, você busca, você consegue. Eu já vi muitos, estive conversando, eu cheguei a rupiar, conversei com o meu amigo Kinka, lá da Ingrejinha, ele falou assim, Josué, nosso vilarejo aqui da Ingrejinha, que é município de Arimbs, vai ser municipada. Nós queremos o título aqui para o seu prefeito. Quer dizer, o nome seu é bem visto, não só aqui em Urucuia, mas em tudo quanto é região. Eu só agradeço você pela participação do seu canal e pela sinceridade e pela verdade. Muito obrigado. Um prazer ter você aqui nesse canal aqui para eternizar aqui esse momento tão importante porque é a ordem de trabalho, gente, da pavimentação asfáltica de Urucuia-Pintop, que no começo a gente não sabia falar. Como é que fala? É Urucuia, é de Pintop a Urucuia, é de Urucuia-Pintop. Na placa está escrito de Pintop a Urucuia. Mas o nosso prefeito falou que eu vou fazer, ele vir, é de Urucuia-Pintop. E está acontecendo. como foi feito o asfalto em 2006 de Urucuia para Bom Finópolis. Não foi de Bom Finópolis para Urucuia. Da mesma forma, vai ser de Urucuia para Pintop. Pô, galera, quem mexe com um homem desse, isso aí é que toda cidade deseja ter um prefeito desse. Nossa cidade aqui agradeceu. Pessoal, pedi em nome do prefeito aqui um abraço para todos os urucuianos e pedi a vocês também que se inscrevam no canal, beleza? Tamo junto, prefeitão. Tchau, com Deus.